We have to get away from the Babylon. Inclusão, diversidade, tá na moda, né? Graças a Deus tá na moda, mas não é só falar sobre isso e militar na internet achando que tá tudo certo, sendo que não tá. Gente, inclusão fake acontece quando você chama uma pessoa negra pra falar, pra poder ser ouvida, né? Dar microfone pra pessoas negras só no mês de novembro, por exemplo. Ou então assim, ah, eu vou chamar uma pessoa com deficiência porque é dia da pessoa com deficiência, né? Então vai ser tão lindo ter uma pessoa com deficiência falando por nós, tá emocionante. Ou então assim, ah, tá, beleza, eu vou fazer um evento. Então só se aquela pessoa com deficiência for que aí eu vou colocar acessibilidade. Se ela não for, não tem problema, né? Ou então eu já vi assim, ah, a gente queria te contratar aqui pra uma campanha e tal, de acessibilidade no TikTok, no Instagram, enfim. E aí só aquele post que você fez junto com aquela empresa e tal, só aquele post tem autodescrição, por exemplo? Só aquele post tem legenda, tem libras? E o resto nenhum tem. E também a empresa não se preocupa em cobrar e colocar acessibilidade em prática. Isso tudo é inclusão fake. Ou então assim, ah, nós vamos falar sobre acessibilidade só uma vez no ano e no resto do ano a gente vai colocar esse assunto na gaveta pra ano que vem a gente abordar de novo, tá bom? Dia da mulher também, dia da mulher a gente ouve várias mulheres, faz vídeo, diversidade, tal, inclusão, coisa linda, lágrima no olho. Aí no resto do ano acabou, não tem mais nada. Então, gente, vamos pensar em inclusão na prática ano que vem, né? Eu sei que a gente tá no final do ano, momento de reflexão, então tô trazendo essas pra vocês, tá? Cobrem mais representatividade, efetiva, porque representação não é representatividade. E aí eu posso até falar mais sobre isso depois, deixem nos comentários se quiser que eu fale. E vamos fazer um mundo mais de todos e para todos, tá bom? Beijo, tchau, tchau!